Olá, turminha! Tudo bem? E aí, vamos começar mais um dia com muitas atividades. A nossa primeira atividade será realizada nesta bolha. Observem esta imagem, registrando quantidades. A professora está contando história com fantoches? Registre a quantidade de crianças que estão decostas. Muito bem, nível 2! Na nossa imagem, temos 3 crianças decostas. Então, no retângulo, em frente à pergunta, vocês irão registrar o número 3. Qual é a quantidade de crianças que estão de frente? De frente para nós. Muito bem, 3 crianças. Então, no retângulo, em frente à pergunta, vocês irão registrar o número 3. Turminha, quantas crianças temos ao todo na nossa imagem? Qual é o total de crianças? Muito bem, nível 2! Na imagem, temos 6 crianças. Então, no retângulo, em frente à pergunta, vocês irão registrar o número 6. Última pergunta, quantos fantoches temos na nossa imagem? Muito bem, 2 fantoches. Então, vocês irão registrar o número 2 no retângulo, em frente à pergunta. Turminha, não se esqueçam de colorir a nossa atividade com bastante capricho. Tchau, tchau! Tchau, tchau!